Amigos, o Grêmio, na noite deste sábado, ele dimensionou as suas pretensões no Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Fortaleza da forma como o enfrentou, da forma como se apresentou para começar o jogo e como se apresentou no final do jogo, ao final do jogo. Olha, o Grêmio foi de doer, foi de doer. Contra o Fortaleza, o Grêmio disputou seis pontos e ganhou dois. É evidente que o Grêmio não merece o título de Campeão Brasileiro. Vamos discutir em seguida este e outros assuntos referentes ao Grêmio. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião. Ela é muito importante. Muito importante. Compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Bem, o Renato da forma como projetou o time do Grêmio para enfrentar o Fortaleza já era a sinalização de que o Grêmio desistiu do Campeonato Brasileiro. Já havia feito isto há algum tempo atrás. Mas agora, na reta final, ele reafirma, ele, Grêmio, reafirma esta posição. Uma posição que é tomada pelo treinador e chancelada pela direção do Grêmio. A direção do Grêmio, aliás, não contraria o treinador em nenhuma atitude que ele toma. Isto é histórico. Isto é para qualquer um verificar. Ele vai para o Rio quando quer, volta quando quer. Ele dispensa os jogadores quando quer, dá folga quando bem entende. Enfim, nós estamos diante de um treinador com esta autoridade. Olha, eu quero contratar tal jogador, dispensa tal, quero isso, quero aquilo. É assim que ele faz. Médico não fala mais, aqui só falo eu. Então, a direção do Grêmio se cala perante esse treinador que definiu que o Grêmio no Campeonato Brasileiro está fora. Da forma como ele escalou o Grêmio para enfrentar o Fortaleza. Com seis reservas, o Grêmio, evidente que não poderia. Em algumas posições, não há diferença entre titulares e reservas. Lateral esquerda, lateral direita. Mas foi o que fez o técnico, foi o que fez o Renato. Foi para o jogo, começou jogando mal e terminou jogando mal. Se o Grêmio começou jogando num 4-2-3-1, o Grêmio terminou o jogo numa maçaroca. Porque aí ninguém sabe onde cada um tinha que jogar ou cada um jogava. Esta é a verdade. O Grêmio terminou o jogo com um amontoado de jogadores, todo mundo correndo atrás da bola para um lado ou para outro, sem nenhuma noção de nada que estava acontecendo. As alterações foram as mais absurdas possíveis. Foi isso que fez o Renato. Foi isso que fez o Renato. Então, foi a gota d'água. A direção do Grêmio precisa tomar vergonha e tomar uma atitude com o treinador. Chamar e discutir. Olha, é assim, é assado. Você não pode ter um jogador como o Ferreira e ser reserva do reserva no time do Grêmio. Você não pode ter uma promessa como o Wanderson e você não coloca o menino para jogar. Você não pode ter um atleta como o Tchurim, que teve câimbras no final do jogo, o goleiro do Fortaleza estava lá fazendo alongamento nele, e fica por isso mesmo. Se fosse o menino, seria chamado a atenção. Então, estes são os problemas do Grêmio. O Grêmio tem problemas muito sérios para resolver, para administrar. E, desta forma, o Grêmio corre o risco de ficar fora do G4. É uma tendência natural. Mais do que isso, vai ficar fora também da Copa do Brasil. E aí, vai para a Libertadores de 2021 participando da repescagem. Não é nenhum demérito participar da repescagem, mas é uma dificuldade a mais. Especialmente quando você tem a possibilidade de chegar muito bem no Campeonato Brasileiro. Você pode chegar muito bem na Copa do Brasil. Você pode chegar muito bem na Libertadores, mas quando há o desinteresse. Não há um projeto de trabalho. Não há nada organizado. Não, não há. Há rompantes, há roubos do treinador, que, aliás, no jogo contra o Fortaleza, deveria ter sido expulso de campo. Aquela sua atitude de pegar e puxar o atleta adversário, aquilo é assunto para cartão vermelho, não é para cartão amarelo. Ele só não levou o cartão vermelho porque ele é o Renato. E o árbitro se intimidou um pouquinho. Mas o lance é para cartão vermelho, não tenha dúvida. Então, até nisso, o Grêmio foi ridículo no jogo contra a Fortaleza. Não há o que dizer mais, porque o Grêmio não oferece nenhuma esperança a mais para o seu torcedor. O Grêmio deixou mais uma vez a desejar. Começou como uma equipe amontoada em campo e terminou como uma equipe amontoada em campo. Sem nada, tecnicamente, sem nada, taticamente e fisicamente. Bem, fisicamente nós não vamos conversar sobre isso porque é um assunto já muito antigo e muito surrado. Esse assunto, é, esse assunto deixa assim. Se o Grêmio não resolver, por que nós vamos ficar falando sobre ele? Afinal de contas, eu não vim da Tailândia. Eu e você? Um abraço.